Eita, o Matuto tá filmando, vai voltar no grupo E aqui jogando futebol aqui, futebol do Vila Rica Matuto sozinho, contra Fé, Boneca, Filipe Pio e Araquei Meu irmão, quem vai gostar de ser Alex Dias Meu irmão Matuto sozinho, velho Peraí Ju, você vai pro grupo, viu, Boneca Você vai pro grupo Meu irmão, Matuto sozinho aqui, futebol do Vila Rica Mil reais aqui, Matuto sozinho, Boneca, Filipe Pio e Araquei